O Hospital Municipal de Governador Valadares está em estado grave. Um ciclista de 80 anos que sofreu um acidente no bairro Santa Rita na manhã de hoje. Foi entre a bicicleta que ele pedalava e um carro de passeio. A ocorrência aconteceu no cruzamento da rua Divinópolis com a avenida Eusébio Cabral, que é a continuação da avenida JK após a ponte sobre o córrego do Onça. Segundo informações, o idoso estava na bicicleta e caiu batendo a cabeça no chão. O SAMU prestou os primeiros atendimentos.